Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a primeira questão da parte discursiva da prova de matemática do IME 2016. Os inteiros A1, A2, A3 até A25 estão em PA, com razão não nula. Os termos A1, A2 e A10 estão em PG, assim como A6, AJ e A25. Determine J. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Amigos, os termos A1, A2 até A25 formam uma PA, de razão não nula. Se você pegar ali o termo A1, o A2 e o A10, eles três formam uma PG. Imagina que nessa ordem, apesar dele não ter falado. A6, AJ e A25 também formam uma PG. Foi isso que foi dito, ele pede que a gente determine o J. Vamos em frente. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi o A1, eu chamei de X, tá certo? O A2 é X mais a razão, então está aqui. E o A10 vai ser X mais 9 vezes a razão. Por que eu fiz assim? Porque eu prefiro trabalhar com letras que eu tenho mais facilidade de escrever. Eu sei que aqui eu estou escrevendo, eu escrevi aqui na verdade utilizando um editor, né? Mas na prática, quando eu vou fazer a questão utilizando o lápis, eu prefiro escrever evitando índices, né? Então em vez de escrever A índice 1, eu escrevo só a letrinha X aqui. Eu acho mais prático trabalhar assim. Bom, seguindo em frente, esses três termos formam uma PG, então o quadrado do segundo termo é igual ao produto dos outros dois. Então, X mais R² é igual a X que multiplica X mais 9R. Distribuindo o X aqui do lado direito e do lado esquerdo, abrindo aqui esse quadrado dessa soma, né? A gente vai encontrar o seguinte. X² mais 2XR mais R², né? Igual a X vezes X, X², X vezes 9R, 9XR. O que é bom aqui? Bom aqui é a gente cancelar esse X² com esse X², né? A gente pode fazer isso com tranquilidade. Sobra só o quê? 2XR mais R² igual a 9XR. Partindo daqui, veja que aqui temos parcelas onde tem R e aqui também, né? Como R é não nulo, a gente pode dividir todo mundo por R. Fica o quê? Apenas 2X mais R igual a 9X. Então, em cada termo eu cancelei R, né? Eu dividi todo mundo por R. Isso é bom porque agora a gente coloca R em função de X. R é igual a 7X. Basta passar esse 2X para o outro lado, vai menos 2X. Aí você tem 9X menos 2X, 7X. Então, a gente colocou aqui R em função de X. Isso vai ser ótimo mais na frente. A gente começou analisando aqui essa primeira PG. Agora a gente vai brincar com a segunda, né? Onde aparece o nosso J. O que a gente pode escrever? O A6 é o primeiro termo, porque esses termos, lembrem-se, são termos da PA, né? E eles formam uma PG. É uma PA dentro da qual, se você selecionar alguns termos, esses termos formam uma PG. Então, o A6, por ser um termo da PA, eu posso escrever como X mais 5R. O A25 é X mais 24R. E, utilizando a mesma lógica que a gente conhece, o AJ vai ser X mais J menos 1R. Não é assim? E como esses três termos formam uma PG, de forma totalmente análoga ao que a gente já fez, a gente pode escrever que o quadrado do termo central, ou seja, o quadrado desse cara aqui, é igual a produto dos extremos. Então, você vai ter aqui X mais 5R vezes X mais 24R. Agora é manipular, não é? A expressão. A gente tem algumas letrinhas aqui. Temos X, J e R, né? A gente pode diminuir isso, porque onde tem R, a gente pode trocar por 7X, não é assim? Então, foi isso que eu fiz agora aqui na terceira linha dessa parte. Onde tinha R, eu troquei por 7X. Está vendo aqui? Bom, isso nos permite fazer algumas continhas, né? Por exemplo, aqui, 5 vezes R é 5 vezes 7X, vai dar 35X aqui. Aqui, 24 vezes R é 24 vezes 7X, vai dar 168X. Aqui, o R foi substituído por 7X e eu distribuí, já que estava multiplicando aqui. Então, o 7X vezes J está aqui, 7XJ. E o 7X vezes menos 1 está aqui, menos 7X. O que é que eu fiz mais? Bom, alguns termos aqui a gente pode melhorar, né? Por exemplo, X mais 35X é 36X. X mais 168X é 169X. Então, você presta atenção que aqui já tem 36, que é um quadrado, né? Quadrado perfeito. E 169 também é um quadrado de 13, né? Isso vai nos ajudar no final. O que é que eu fiz mais? Aqui nessas duas parcelas... Bom, antes eu tenho que explicar aqui, né? O que aconteceu? X menos 7X ficou aqui, ó, menos 6X. E esse garoto aqui, eu repeti. Essas duas parcelas têm X, coloquei X em evidência, só que está ao quadrado. Então, ficou X ao quadrado em evidência. Como eu coloquei X em evidência, daqui veio 7J, está aqui. E aqui ficou apenas menos 6, tá? Bom, o 36 escrevi como 6 ao quadrado. O 169 escrevi como 13 ao quadrado. E X vezes X é X ao quadrado. Então, você tem X ao quadrado de um lado, X ao quadrado do outro. Está todo mundo multiplicando. A gente pode cancelar X ao quadrado dos dois lados? Pode sim, porque a gente está imaginando que o X é diferente de zero. Quem foi que disse, professor? Ele não disse que o primeiro termo era diferente de zero, não. Mas a gente pode imaginar que é. Por quê? Se o primeiro termo, que é o nosso X, fosse igual a zero, então, na PG aqui, os três termos seriam todos zero, né? Porque você pega zero, vezes a razão da PG, o segundo termo ia ser zero. Vezes a razão da PG, o A10 ia ser zero. Então, ia ter zero, zero, zero. Só que a razão da PA não é nula. Não é. Então, se o primeiro termo fosse zero, o segundo não poderia ser zero, porque você ia somar a razão da PA. Conclusão, o X não é zero, tá? O primeiro termo não é zero e a gente pode cancelar aqui de um lado e do outro com tranquilidade. Tirando a raiz quadrada, tá certo? A gente fica só com 7J menos 6. A rigor deveria ser mais ou menos a raiz quadrada disso aqui, que é 6 vezes 13, tirando a raiz. Mais ou menos. Só que se fosse com menos, não seria conveniente, porque o J ia dar negativo, concorda? Você consegue ver que se aqui fosse com menos, o J ia dar negativo? Isso não convém. Então, obviamente, 7J menos 6 deve ser igual a 6 vezes 13, ou 13 vezes 6. Como esse 6 passa positivo para lá, e lá você já tem 13 vezes 6, então vai ter mais 6, então é 14 vezes 6. Eu fiz isso dessa forma porque aí o 7 passa dividindo em 14, fica ótimo. Fica J igual a 2 vezes 6, ou seja, J igual a 12. Então, esse termo aqui, o índice dele é 12. Essa é a resposta para a questão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, clique em gostei, porque dá trabalho fazer esse vídeo. Então, se você apoia essa iniciativa, nada mais justo do que você valorizar o nosso trabalho aqui, né? Então, deixe um like, adicione aos favoritos, compartilhe. Tenho certeza que sua mãe, sua avó, sua tia vai adorar assistir esse vídeo aqui. É ou não é? Comente aí. Queridos, um abraço e até a próxima. Tchau!